Oi Dev, hoje eu tô aqui começando aqui a nossa brincadeira, então vamos lá aqui no Amonguinho, já vou entrar aqui na sala Peraí, já começou a live? Vamos lá Salinha já tá aberta Sala, peraí quem chegou no Discord, já vou mandar o salve Vamos lá, aqui, sala já tá editada Peraí, calma aí, ainda não tá Deixa eu ver aqui rapidinho Ok Aqui tá bonitinho Agora Opa, e aí Bigote, e aí Hit Ih mano, cai do servidor, nossa Alô, alô, alô Opa, e aí Hit, você viu que zica mano? Já começou perdendo o servidor Vamos lá A gente pode até perder o servidor, mas a vontade de jogar não vai Oi Hit Eu ia entrar na reprise, aí já tá em live Já tamo, tamo em live Ó mano, o Amonguinho parou de criar o jogo aqui do nada Vamos lá, que agora foi Deixa eu ver Não, o mapa tá errado aqui mano, peraí Calma aí, esse mapa aqui tá errado Nossa, que zica Pronto Pronto pessoal Oi jovem, antes de começar a live tu tava me ignorando Pai mano, eu tô regulando as paradas aqui Pigote, calma aí Entre, entre, entre Ô Pigote, a sala tá, agora a sala tá certa Agora eu vou convidar o pessoal aqui Vamos lá Cachorrinho Duduzão Latino, né Que cês viram lá na live de Just Sharing É Beleza Vou me chamar no pessoal aqui Ó Pigote, se você pegar e postou Nenhuma partida eu já vou votar em você e todas Tá muito triste isso aí Ô Pigote, cê tá muito... Não, se eu pegar e postou, mano Tá de hack, tá de hack É, mano, tá de hack Tô convidando a rapaziada aqui naquilo Pode esquecer Os amiguinho Opa, deixa eu ver o que a galera mandou aqui no chat Ó A galerinha tá farmando O que quiser farmar aí Fique à vontade, exclamação, baú Ó o VIP e loot Perfeito Vamos começar a brincadeira Já tamo com o Pigote aqui Deixa eu ver o Pigote que cê tá falando alguma coisa Acho que não Não Ó o pai aí, Pigote Tudo bom? Ó, a Mel entrou Ó o Jovem Hit aí Jovem Hit E também Tô cheio de coisa pra fazer pra amanhã, hein, véi Vamos ver aqui como que o Jovem Dev vai se sair na faculdade de Dev, hein, mano Nas escolinhas de Dev E façam suas apostas Dev vai passar de ano Ou Dev não vai passar de ano Dev, tu acredita que acabou minhas lições hoje? Olha, mano, aí sim Eu acho que ainda tem mais um tempinho ainda de aula E ainda tem muito para casa pra fazer, meu irmão Nossa Vai acabar, velho Já tá no... Foi no último mês pra acabar o ano Eu tenho sem nada pra fazer, mano Desde que faltou energia não teve mais aula Deve apagão aqui na cidade Que isso? Mas tá voltando Ué, então como que tu tá usando? Isso ficou sem aula Mano, 15 dias sem energia Não, pera, já voltou a energia aí? Já, já voltou, já voltou Mas tem bairro que não tem até agora, só não é gana Ah, tá Achei que ainda não tinha voltado Não, mano, 15 dias sem luz É tenso Mano, eu vim aqui as comidas E não tem água também Por causa da energia Não, ontem Não tem nada, por favor Foi ontem, não Foi antes de ontem que eu fiquei sem luz, tá ligado? Tem É... Eu peguei o Power Bank pra tentar fazer uma gambiarra com o roteador Mano, consegui ligar o Power Bank no roteador, mano Só que não deu certo porque... O fio que eu tinha era só fio de fibra E o roteador precisava do fio normal Tristinha, mano Senão ia se configurar essa parada pra internet escolar A calanga dançando do lado dele Mano, a calanguinha tá dançando, velho A calanguinha não para Mano, ontem eu fiz escovar os dentes Mano, se eu vi lá uma calanga no meu bairro, eu falei Caramba, mano Eu vi no mídias, eu vi lá no mídias O bigode, peraí que eu tenho que alme... Mano A vozinha do bigode tá sempre bonita Alô, alô Oi, mano É que o meu fone, ainda não acostumei com ele Ah, tá não, de boa Agora tá pra ouvir, mano Tá em live? Tô em live Bora colar lá Ô, Dev, onde que eu vejo o quanto de dinheiro que eu tenho na sua loja? Será a exclamação points Ah, tá Entendido Oi, pô Pode falar com o rogulho agora, mano 1k Com os seguidores ali É, mano, agora nós estamos com 1k, mano Me ajudem a bater 2k Mano, eu vou dar mais 20 segundos aqui e a gente começa Olha lá, mano O bigode fazendo propaganda, hein Olha aí, é criminoso, mano Todo dia essa live vencer Eita, com essa Vamos lá, mano Esse aqui é o bigode, esse aqui é o bigode Mano, eu vou botar no bigode de cara aqui, mano Que eu nem sabe Ah, velho Agora mudou de tal, não é mais o riff Mas eu quero o bigode Eu não confio no bigode, não Se você pegar e impostor nessa parte Mano Todas eu vou botar, né Pra ter certeza Caramba, mas já, mano Aí tem um cara, viu Matei o dev, velho Mano O bigode curio tava chegando lá atrás, mano Quem que vai lançar a propagandazinha da Twitch aí? Agora o YouTube Ah, deve Eu vi quem te matou sem querer Eu abri a live Daí eu vi que quem te matou Eu abri a live pra ver uma coisa aqui na sua loja Daí eu vi que quem te matou Que a live tá atrasada Mas então só bota se matou o cara Matou o cara Se tiver prova O Brão tá telando na live, velho Agora tu dou resposta, né, mano Aí, beleza Eu lansei aqui, hein Tô salvo Não, não tenho certeza se é a roxa Né Ó, mano Eu tô salvo Mandei presente Mas tipo Se o cara falou Se o impostor Por que ele tá atendo na live, entendeu Só se ele saber Só se ele tivesse acertado Então Essa é uma metáfora Você tá em live também, bigode? Não, não, não Não, quer ver? Eu vou filmar agora, mano Vou abrir a live Só abrir o stream web Ó, caramba Ó, mano Bigode Começar a live aí Mas eu vou parar de fazer live de Among, mano Alguém tem algum jogo aí pra recomendar? Caramba Qual que era aquele jogo, mano? Que eu tinha falado na outra live? Qual que era? Que jogo? Não Não, não lembro Eu tinha falado algum jogo na outra live Na live passada ainda Minha tretinha de hoje Sai daqui, mano Mas eu tô adiando esse pigote, mano Não sou eu não, mano Não sou eu não Não, quer ver? Eu vou mandar uma print na minha tela pra provar Não Não, pode fazer isso Isso aí é rubo Não, não, não Eu tô zoando Ai, bosta errei Aproveitando pra esquentar aqui E pessoal aí Que tá assistindo o canal e pensando assim Caramba, mano O que que é esse tal desses dev points aí Então, esses dev points aí São os pontos que aparecem aqui no rankzinho Aqui no sub Ai, vou morrer Que vocês podem farmar utilizando Exclamação baú Se você for vip Exclamação baú Vip Subs Tem um comando exclusivo Para subs e vip Que é o exclamação let Porque é o ciano Porque é o ciano Porque é o ciano O ciano saiu da Da Como é o nome? Da DM E tinha um corpo lá Então, fala no chat Você não tá Mano É, era passeada Vamos ver Boa Banda Usar um impostor Então, talvez Se for o ciano O próximo é o rosto Que ele vai estar junto O próximo é o bigote, mano É, mano Não 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 sou eu, não, mano Espera aí Que eu vou Vou abrir uma live aqui De verdade, mano Galerinha que quiser converter dinheiro aí Donate por E donate por dev points E donate por dev points também Pode fazer isso A cada um real doado São 500 dev points E galerinha de portugal E galerinha de portugal Opa Opa E aí E aí SK Fênix Valeu pela Pela raid, mano Galerinha que tá vindo pelo SK Fênix Muito obrigado Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos aqui ao canal do Jovem Dev E deixa eu ver aqui SK Fênix Valeu pelo follow, mano Seja bem-vindo aqui Ao nosso canal Quem quiser jogar com a gente Exclamação sala E quem quiser jogar com o chat também Não tem problema Pode ir lá Mandar o número da sua sala aí Brigante Foi É, eu também acho que é o roxo, velho Saiu do jogo Viu? Falei do jogo Você tava vendo a direção contrária do A2 E não tinha feito de cima, mano O cara é meu Não, mano Falei que não era impostor De boa, SK Fênix Tem que jantar Boa, janta aí, mano Pois é, então eu deixei a tricador aquela hora Pela raid mais uma vez, meu ponto sagrado Mano, tem que dar o Tem que dar o SH, esse O Aqui que eu tava esquecendo já Pera aí, Fênix Tem que te dar aqui, ó Rapidinho, ó Aqui, ó Tá aí, mano E ó Passem no canal lá do SK Fênix Galerinha que não conhece E aí É isso aí, mano Pera aí, deixa eu abrir meu Discord aqui Quem quiser Entrar no nosso Discord Exclamação Discord A gente tá numa cala aberta aqui agora no Among Então aproveite Enquanto o Among não está sendo gravado na salinha do café Então Junte-se a nós no nosso Discord Quem quiser seja bem-vindo Que sempre aí que vocês estiverem querendo jogar algum game Vai ter alguém também Nossa comunidade do Discord Já passou dos Duzentos e dez membros Então assim, bora Tem quantos membros no Discord? Mano De cabeça assim Eu sei que é mais que duzentos e dez Não Nossa, assim, eu não sei Não, mas pior que o Discord Onde tá tendo live? Twitter, mano Twitch, mano Aqui Aplicativo roxo Chegou, mano Tu watch Tu watch Tu watch Tu watch, mano 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 Só pegou a referência Que ele tava no pós-live Ou na live de ontem Então Na hora que vocês falaram Tu watch O calango chegou na calma, mano É, mano Me voaram Agora até esqueci Como é que escreve tweet, mano Eu coloquei na O calango chegou Mano Nossa Eu me livre, mano Ai, mano O calango da tu watch, mano Eu me livre Ei, mano Mas eu vou muito É, mano Tá faltando uma pessoa Pra gente começar Tá faltando calango Vou clipar isso Tu watch Live de açaí Todos os dias Aquele Aplicativo Roxo, mano Que vende açaí Nossa, mano Esses caras É chato demais Toda hora Piadas Humor Pois é O calango não tá aguentando mais O calango da tu watch O calango Fiquei sabendo Que você vai vir Na minha live da tu watch Só pra começar aí, mano Que piura é essa? Ô, mano Putz Eu não vou poder ficar na live Ah, por quê? Porque o Cellbit Lançou O Cellbit lançou O terceiro episódio Da Ordem Paranormal Desconjuração Não, mano Você vai me largar Por streamer grande Vou, mano Não É um vídeo Ele já tá no YouTube Já Eu vou ter que assistir Perdão Ah, não Aí você vai sair da minha live Pra assistir um vídeo Que já tá gravado Que você pode assistir Depois da live É isso mesmo, mano? Nunca, mano Por que eu faria isso com você? Aham Era só um teste, boy Não sei, mano Eu tô confiando Mas já, mano Corpo na elétrica De novo Cara, que lindo, velho Que vídeozinho satisfatório, velho Será que... Nossa, que vídeo satisfatório, velho Favoritação por aqui só de meme Mano Tô desconfiando do pigote Mano Eu ia falar isso agora, mano É o pigote e o hit É o pigote e o hit O hit Confia Tudo no jogo Mas é o pigote e o hit Ué Eu falei duas palavras E o cara falou Que eu tô falando Esse é o vermelho Eu falei duas frases Mano, eu vou botar Na sua só de dois Mesmo, mano Azul, mano Não, não pode Se tu quiser Calando ser invocado, mano É, mano Os caras me invocaram, velho Ah, mano Eu vou Ah, eu vou esquipar Tô sem suspeitos Eita Os caras me invocaram Eu acho que os caras Tá Alguém que assistiu Naruto Alguém que assistiu Naruto Eu assisto, rapaz Alô, alô A história do Obito é muito triste Nossa, velho Ô, mano Eu vou chorar Nós viramos o canal Feminine Friend Eu não xinguei? Hum, ADM confuso Cadê? ADM confuso Não, não, não Não, não, não Não, não Pode narrador triste no grupo Pode o quê? Pode narrador triste no grupo Pode Opa, e aí a Samito Tá de volta, mano Opa, e aí, mano Como é que você tá? E a Samito? E a Samito, tchau Você é muito bem-vindo de volta A nossa stream Antes não sei Se batemos com o cara Tamo feliz Eu vim matar Roxo Mano, vocês vão de roxo Como é que é? Matou Sei lá, mano O preto tava perdido Mano, tô entre preto e roxo Mano, o preto falou que eu tava falando demais, mano Não entendi, mano O preto que falou isso, mano? Mano, peraí Esse preto começou acusando hit sem prova Depois tá acusando o roxo Será que isso tá suspeito, mano? Ou será que não é motivo pra votar? O bagulho é que Se a gente errar agora, mano Vai ficar dois e depois dois Só precisa matar um O que que o seu coração tá dizendo pra gente? O que que o seu coração tá dizendo pra gente? Calma, ele tá na desastrução aqui Pode, mano Pode jogar com a gente Deixa eu mandar aqui a sala Pode esquipar, mano Esquipar? Pode esquipar Não, pode esquipar não Pode esquipar não, mano Double kill Double kill Double kill? Não, mano Pode ser double kill Triple kill Se tiver dois Não, porque aí vai ficar dois Não Ah, não É double kill Double kill É double kill É double kill Então não pode esquipar Eu tenho que acertar agora Não pode esquipar, mano Ah, mano Roxo ou preto? Seguiu meu coração aqui Qual que foi o seu voto de coração, hein? O seu voto de preto foi o que ele me causou no começo Eu causou, né? Ah, o seu voto de preto também Eita Baby Oh If I have Tá, mano, agora O impostor deve ter que matar dois, né? Pra ganhar Porque deve ter tirado o impostor Se, se Se Deve ter só um agora Talvez, né? Proculocinho, mano Ah, papai Ah, não Ah, não Ah, não Ah, mano Aqui eu sou mentiroso Caprichoso Velho, até eu Fiquei sem acreditar Quando ele me matou Até eu Fiquei sem acreditar Mano, essa aqui Pô, mano Isso é triste Foi um game pra clipar, mano Joguei Essa foi Essa aqui eu joguei bem, mano Mano, zero esses peitos É só o rosto, mano Que fácil se lembra Zero Na hora que eu falei pra você Seguir seu coração Era porque eu sabia Que você ia botar o preto Eu falei Segue seu coração Mas se você botasse no rosto Nossa, velho Agora eu não tô Quase nunca Sendo pescoito Ah, mano Vamos começar a bagunça Tirei nunca mais Sendo pescoito Calma aí Não sei de nada Nem abriu meu Mas tenho certeza Que é o pigote Velho, de novo Não sou E tá falando Que sou ele Ah, mano Eu vou de pigote Mano, certeza Confia, mano Mano, quer ver? Eu deve Pode votar no dev É, pode Já vota no dev Mas depois vota no pigote Essa calanga Essa calanga Dessa pigote A calanga deve, mano Pode votar O céu O céu Desce, desce 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 Mutei Mutei Pigote Mutei Gormsa Deze Desce Y themselves Diz Mutei Hum Mano, pera aí Aqui, tava olhando câmeras E vi o corredor do Verde escuro, mano No corredor da Mad Bay Mano, nossa, velho, agora Não lembro se o vermelho veio debaixo De cima, mano Acho que ele veio debaixo De direita Viu o corpo no corredor Perto Da Mad Bay Só vi o corpo Mano Eu tava na elétrica, mano Mas, tipo, ele pode ter matado na Mad Bay Inventado pra elétrica, não pode? Ixi, mano Eu tava no motão inferior, mano Pera aí Tem o vermelho que tava suspeito Você falou que tava fazendo o quê? Não, mas eu acho que ele veio debaixo Ah não, se ele veio debaixo Não tem chance de ter matado Pois é não, pô Eu tava em dúvida se ele tava vindo de cima ou de baixo Mas acho que ele veio debaixo Ih, rapaz Tão usando a faradeira aqui do lado Mano, o vermelho já votou, mano Mano, esse vermelho votou muito rápido, velho O bagulho é que a gente não pode errar agora, mano Porque quase todo mundo quitou Ah, mano Eu tô torcendo pra ter... É, mano Mano, eu tô desconfiado do laranja Que ele falou que tava elétrica E o corpo tava perto da Mad Bay Tipo, o corredor da Mad Bay Eu acho que dava tempo dele... Porque, tipo, eu vi o corpo Depois que já tinha matado, tá ligado? Então, vamos supor que passou um tempinho Ele entrou e foi elétrica Ficou um tempo lá É, mas você também pode ter passado Não tô me confiando no Juan, mano Me gentil muito na última Que aí, gente? Eu acho que eu... Mano, eu tô entre laranja e skip Velho, minha laranja não tá até agora Só consegui desmontar minha laranja aqui, mano Mano, tamo sem prova Tamo sem prova do laranja Mano, o laranja colocou a esquipa, mano Ah, mano, acabou que eu vou tá sendo nenhum tempo, velho É, eu esquipou Ah, mano, tô desconfiando do Hit também, mano Por quê? Será? Por quê? Oh! Ué! Como assim, mano? Não foi só o voto pra você? Aham Eu não entendi Mano, tem alguém de hack aqui, mano Não é possível Mano, eu tô começando a desconfiar que tem hacker nesse trem Ele usou o golpe do dedo Uxi 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 Tem ainda um só O outro quitou Nossa, cagaram pra mim Fala calando Alguém já assistiu o Pano 3? Eu vi só o 3, mano Eu tenho scan Mano Mano, eu tô desconfiando do Laranja Mas é só intuição Porque, tipo Eu não tenho provas que é o Laranja Tá ligado? Eu não posso acusar ele aqui Mas Eu tô desconfiado dele Porque, tipo Ele começou uma votação Depois começou Tipo, assim Começou uma votação acusando E depois começou outra Que é agora Tô desconfiado Tô Tá ligado Certo Certo Tô Oi E assim ficou pronto. É, eu acho que já era Nossa, mano, que escala, mano Os caras me pegaram, mano Jovem Dev usando o hack Pra tirar o hit do jogo Mano, mas eu não Não vi, mano, mas eu acho que tá um Diz o hack nisso aqui Entendi também E os caras conseguiram sair Mano, mas É porque eu dei mole Eu falei, o Ciano podia ter fakeado Eu não podia ter falado isso Isso aí foi minha fraqueza É, mano, é essa que eu joguei mal O Lucas O Lucas Carlitos, queijinho Esse aqui é pra você, mano Rapaziada, bora bater 2k Hoje Volta só 900 e poucas pessoas Pra gente bater 2k Quer ver, ó Não só isso Pessoal, bora lá Bora bater 2k Tá faltando exatamente 977 Pessoas, pessoal Faltou só isso, mano Faltando muito pouco, rapaziada Então chame seus amigos Porque é hoje que a gente bate 2k É É hoje É só tu falar do 2k Que apareceu Um cara chamado 2k Aqui na sala, mano Mano, tá tudo acontecendo Hoje, mano Pessoal Invoca e aparece, mano Mano, tem que entender Que eu sou uma entidade, velho Ah, tá Eu vim do céu Eu vim do céu Deus falou assim, ó Na moral Quando tu tiver Eu planejo um plano de vida aqui Pra tu fazer E quando tu tiver uns 5 de 16 anos Vai aparecer um cara No canal do Twitch Não tem nada pra dar certo Mas tu vai entrar lá, tá ligado? E vai dar certo, tá ligado? Se você quiser me ajudar Bater no 2k, mano É só ajudar o canal aqui A bater no 2k Sim, bora Todo mundo pra cima do 2k Bora bater no 2k Caraca, velho Mas o 2k não entendeu a referência, mano Mano, eu tava achando Que o pigote deve tá de hack, mano É possível, mano Eu nunca sou impostor Mano, eu acho que não tinha ninguém usando o hack Aí depois o hit é eliminado do nada, mano É esse pigote, mano Certeza que é o pigote Ameaça o 2k pra ele te dar a sua meta, mano É, mano Tem que ameaçar esse cara Ai, meu Deus Eu tô travando Hehehe Ué, mano Deixar morreu Comprou meu bater na mesa Bater no 2k já, mano Na bater no 2k, mano É 4k Mano Só pra... Ah, mano Ué, como... Não, Zé O pigote Cê tá, tipo, mano Eu tô desconfiado a você, mano Velho, é a única vez que eu sou impostor Não, não é por causa disso, mano É por causa de que o jogo literalmente acabou, mano E essa vitória aqui? Eu tô desconfiado a você Eu só matei uma pessoa Eu só matei uma pessoa Se matou um, as três E a outra é a pessoa que caiu do jogo Não, não, não O jogo, o jogo não Não aconteceu isso não, mano É impossível, velho É muito rápido Ah, mano, o pigote Eu tô acreditando a você não, mano Mano, se acontecer qualquer coisa de hack aqui, mano Eu tiver desconfiado, vai ser bando o pigote, mano Ô, mano Ô, mano, perdão aqui Bora banir o pigote Porque ele... Oito partidas seguidas, mano Putz Não, não, não É por causa disso, calando Sabe o que é, mano? É que a partida acabou literalmente do nada A outra partida acabou do nada E eu nem era impostor Eu não tô acusando, mano Só tá suspeito aí Eu fiquei no escudo o jogo inteiro Eu matei o 2k E deixei fazer a... Quem acha que o pigote tá suspeito Faz um donate de 10 reais aí Quem acha que o pigote tá suspeito Cara, mas eu me deixei todo Faz um donate de... Nossa, mas esse cara achou que era uma votação, né, mano Trolei Ou aquele cara, sei lá O cara trollou a tripulação Deixou pra impostor ganhar E quitou da partida Ah, mano Vocês querem que eu compartilhe na tela? Compartilha Pra mim fazer que não tem rock Ah, no hack não mostra Só fala que você... Ele só deixa você sem impostor Então... Então eu mostro tudo no meu PC, mano Pra você mostrar como tem que ver A gente não quer ver o uso A gente não quer ver, mano A gente só não quer que aconteça um hacks aqui na partida, mano Só isso Eu não sei como que funciona Eu não gosto de abrigir, mas velho Já vem Deve 42 Mas quase tudo Mano Bora Bater Dois carros Meu Canal Do Watch Partiu Eu vi inscritos Mano Tem alguém Um strength Na... Todo mundo bate no 2k, mano Ué Caracoles, mano Nem botou fé, mano Nem botou fé, mano Não, deixa eu falar Não, deixa eu falar Mano O Siena, ele ficou parado Do lado do vermelho Apagou E daí foi pra cima do vermelho Como é que é, Pigote Fala isso aí de novo Se alguém me disser Que esse símbolo do dinossauro Faz Eu fico bastante Agradecido Era Era A parada lá Da Twitchcom Galerinha tava participando Aí quem participou Lá ganhou Ah, o que que você tava falando, Pigote? Desculpa Oh, você tá desconfiado O Siena tava do lado do... Não, o Siena tava vendo o... Qual é o nome? O vermelho E daí a noite ligou Ele foi pra cima do vermelho Ele foi covindo pra cima do vermelho Quando a noite ligou, mano Tá, mano Mas quem morreu Foi o roxo Sim Ele não montou o vermelho Porque eu também tava junto com eles Mano Eu acho que essa kill Foi antes Porque tava todo mundo fazendo a luz E todo mundo encontrou o corpo junto Então eu acho que eu vou fazer antes Deixamente, né? Acho que tava todo mundo Mano Eu não vou seguir Caldo do Pigote Porque eu tô desconfiado dele Ah, mano É super errado Ah, mano O Pigote, mano O Pigote é o Pigote Caramba Mãe de gente se botou Pois é Eu acho que o Kalanga até desanimou de mim Por causa dos memes Da do Pote Se eu virar um stream De sucesso, mano Eu vou criar o meu próprio site De stream, mano Vai se chamar Tu ótimo Vai ser de stream De açaí, mano Será que o Kalanga ainda tá aqui Entre nós, mano Ele desistiu da gente Ah, mano Ele deve ter ido Ver a A live lá Do Negócio lá Do cara lá O Kalanga abandonou nós, mano Só por causa do negócio Da Tô, ótimo Caramba Vamos ver o que a Kossamita vai falar aqui É o Preto Ué, por quê? Ué Matou na elétrica Eu acho que é o Mano Mano Esse cara tá doido, mano Mas, mas teve Teve corpo, teve corpo Mano Teve, teve morte na elétrica, mano Mas tava todo mundo na elétrica, mano Todo mundo na elétrica Mano Esse time tá muito estranho, velho Mano Mano Eu vou de varanda, mano Eu vou de reclamito, mano Tá muito suspeito Meu Deus, velho Ah, não Não acredito nisso, mano Agora o próximo deve ser o pigote, né, mano Próximo impostor Mano Ah Não nada Será que tiraram o inocente, mano? Espero que não Espero que tenham tirado o impostor, mano Rola o que os queijinhos Usando as habilidades dele de Emoji, man Ah, não Sai daqui Deve tu me matar É, né Eu que vou te matar, né Só que eu passei E não passava nem Wi-Fi aqui, mano Nossa, mano Eu não confio em você, não, mano Corpo do... Corpo na... na storage Corpo na storage O pigote reportou Não foi o verde claro Mano Tô meio desconfiado o pigote Tu tá sempre... mano Mas dessa vez Tá muito suspeito, mano Você tava lá no... na storage É... há um tempo atrás, tá ligado? Aí depois você reporta um corpo na storage, mano Tá muito suspeito, mano Eu fiz a DM, daí eu volto pra storage, mano Eu fiz a DM, daí eu volto pra storage, mano É claro que eu tava... mano Tipo... eu vi o pigote Depois só vi reportando o corpo, mano Ah, pigote, não sei se é você, mano Mas tipo, você tá muito suspeito Véi... Véi... Nós vamos o que, não, mano? Nós vamos... de pigote, de assamito, de dedo Jovem Dev Vou... votar na laranja, mano? Certeza? Ah, mano... eu vou confiar, mano Porque, tipo... do jeito que você tá falando Não parece que você é um impostor, véi Mano, mas se não for o... se não for o laranja, é o azul, mano Certeza, véi Mano, eu tô desconfiando agora, é do azul, véi Será que é o rosa? Será que é o azul? Mano, o que é? Será que é o verde claro? Será que é o laranja? Mano, é o... é o Daniel... Mano, tô muito desconfiado isso aqui Mano, é o azul, véi Não tem erro Se você falou que era o laranja, mano Mano, você é que usou o laranja, véi Nós perdemos, véi Se não for o C, é o verde, mano Ah, véi Mano, agora eu não sei, mano Se é o C, é o verde, véi Calanga, véi Você foi de quem, pigote? Não, não, não Oi? Não, não Qual? Rosa E tu, mano? Tu tá me acusando do nada Ah, então tá, mano Eu vou de pigote, então Mano, por que que eu não votei no preto? Tava desconfiando Tava desconfiando do... Mano, mano Sabe, sabe o que eu achei estranho? Errou a rosa Matou aquela hora na elétrica? Matei, mano Ah, não, mano Não é possível Eu não fiz nada na partida Os caras me acusam, mano Calanga, véi Eu que tinha matado na elétrica O meu parceiro que levou a culpa Mano, tá na hora da prova que eu vou fazer aqui, mano Então vamos dar raid aqui em alguém Vamos lá Tinha um monte de gente na elétrica hoje, né? Se não ficava mais tempo aqui, mano Mas... Agora acho que vai ter prova, se pá Deixa eu até confirmar Não tem que confirmar Bora Vamos de raid hoje no... No que é? Vinho aqui, mano Vamos lá Mano, dia de semana é assim, Lucas Lucas Keijin É... Dia de sábado e domingo eu consigo fazer mais tempo de live, mano Mas... Eu tô agarrado com a faculdade, mano Não dá pra fazer Entendeu? Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui na live de hoje É... Daqui a pouco começa a reprise Então... Passou dois minutos que vocês estão na live do... Do... Que é vinho, mano Voltem pra cá Pra gente... Farmar pontos, mano Exclamação baú Exclamação baú Vip e tudo, mano Usem tudo aí pra farmar pontos Então... Vamos lá, pessoal Eu vou dar raid agora E... Espero que vocês curtam o canal do cara Se quiserem pode escorregar o follow Mas não esqueçam de voltar pra cá E vamos lá, pessoal Próxima live começando em 3, 2, 1